Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra... Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. A alegria da fé fecunde nossa comunhão, congregados aqui na comunidade orante, nesta hora, por graça de Deus, ao redor da amada Mãe Maria, Senhora da Piedade, a Padroeira do Estado de Minas Gerais. Sua presença amorosa de mãe nos consola e é garantia de intercessão a Deus por nós todos nas necessidades de nossas famílias, da igreja e de nossa sociedade. Discípula exemplar, Maria nos inspira e nos convida a escuta da palavra santa de nosso Deus, interpelação que nos aponta o caminho missionário e nos move na busca sincera da conversão de nosso coração. Vivamos este momento renovando o desejo de sermos tocados por esta palavra santa que nos sustenta no caminho, nos dá sabedoria e reaviva em nós a consciência missionária neste caminho de outubro, mês das missões. Abra o seu coração e vamos juntos escutar com amor e sinceridade a palavra santa de nosso Deus. Naquele tempo houve um casamento em Canadá, Galiléia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse Eles não têm mais vinho. Mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo Fazei o que ele vos disser. Estavam seis talhas de pedra colocadas aí para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos cem litros. Jesus disse aos que estavam servindo Enchei as talhas de água Encheram-nas até a boca Jesus disse Agora tirai e levai ao mestre Sala E eles levaram O mestre Sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho Ele não sabia de onde vinha Mas os que estavam servindo sabiam Pois eram eles que tinham tirado a água O mestre Sala chamou então o noivo e lhe disse Todo mundo serve primeiro o vinho melhor E quando os convidados já estão embriagados Serve o vinho menos bom Mas tu guardaste o vinho melhor até agora Amado irmão, amada irmã Celebramos hoje com alegria Uma comunhão profunda Marcada de ternura e de confiança A festa da senhora aparecida Rainha e padroeira do Brasil Celebramos esta festa em comunhão Irmãos e irmãs de todos os lugares E numa especial comunhão Com o Santuário Nacional em Aparecida E de lá em comunhão com os corações Todos dos devotos e devotas da senhora aparecida Que nos inspira e nos convida Ao discipulado A palavra bonita hoje proclamada Do Evangelho de São João Mostra-nos este O início dos sinais de Jesus Realizado em Caná da Galiléia Quando ele manifestou a sua glória E os discípulos creram nele Esta observação do evangelista João Ajuda-nos a compreender a importância De Maria no caminho do nosso discipulado Na vivência da fé cristã No caminho da nossa resposta a Deus O diálogo da mãe com o filho Na verdade da discípula com o mestre Ajuda os discípulos a compreenderem Que é ele, aquele que faz e estabelece A nova e eterna aliança Quando o vinho novo é experimentado Na verdade não é simplesmente uma bebida a mais Uma bebida especial Como o mestre de cerimônias disse ao noivo Na verdade era o encontro do verdadeiro noivo Que é ele, Cristo Jesus Por isso somos chamados a compreender A beleza desta experiência em Maria Inspirando-nos sempre É a mãe que dialoga com o filho É a discípula que dialoga com o mestre Ajudando-nos a compreender Que é deste diálogo Que nós nos tornamos capazes De abrir o nosso coração Para uma experiência profunda de amor De estabelecer a nova aliança Aliança nova Que não é tão simplesmente um pacto qualquer Escrito em qualquer papel Mas na verdade É um pacto de amor Na força do testemunho Amados e amadas de Deus Lembro aqui muito rapidamente São João Paulo II Dizendo quando veio ao Brasil Na festa bonita da Senhora Aparecida Lembrando Maria a mãe de Deus Por isso mesmo é modelo para a igreja É mãe para os remidos Por sua adesão pronta e incondicional A vontade divina que lhe foi revelada Torna-se mãe do Redentor Com uma participação íntima E toda especial Na história da salvação E essa sua participação Nos proporciona Como mestra que é Por ser discípula exemplar Do seu filho A encontrar o caminho Deste diálogo E a participarmos Nós todos Desta mesma E profunda E amorosa Aliança É assim que nos fazemos Missionários Quando experimentamos Esta compreensão E encharcamos a nossa vida Com a força Deste amor Que a festa da mãe Aparecida Celebrada hoje Em tantos lugares Por todos nós A festa da mãe Aparecida hoje Fecunde os nossos corações Com a força desta ternura Com a beleza Deste encantamento E com a certeza Do amor de Deus Derramado nela E em nós Como discípulos Missionários E discípulas missionárias Dele Cristo Jesus Com ela E a seu exemplo E sob sua proteção materna Amado e amada de Deus Iluminados pela palavra de Deus Que amorosamente Nos conduz luz Para nosso caminho E lâmpadas Para nossos pés Confiantes Da intercessão Da amada Mãe Maria Renovemos Nossas preces E súplicas Recordando-nos Dos pobres E dos enfermos Dos sofridores De nossos familiares E de todos No exercício De suas responsabilidades Particularmente Oremos por aqueles Que nos pedem orações Por aqueles Que precisam De nossas orações E por aqueles Pelos quais Temos obrigação De orar E de modo Muito especial Reavivando A nossa consciência Missionária Oremos por aqueles Que estão em frentes Missionárias Mais desafiadoras E para que cresça Em todos nós A consciência De que somos Missionários E pelo testemunho Devemos anunciar Cristo Jesus Lembrai-vos Ó piedosíssima Virgem Maria Que nunca se ouviu dizer Que alguém daqueles Que tendo recorrido A vossa proteção Implorado A vossa assistência E reclamado O vosso socorro Tenha sido Por vós Desamparado Animado Com igual Confiança Vós recorro Ó Virgem Das Virgens E gemendo Sob o peso Dos meus pecados Me prostro A vossos pés Não desprezeis As minhas súplicas Ó Mãe Do Verbo Encarnado Mas dignai-vos De as ouvir Propícia E de me alcançar O que vos peço Amém Feliz Padroeira De um povo A lutar A gente mineira Te quer exaltar Não só lá na terra Tu és esplendor De toda esta terra Também és fulgor Com alegria da Irmida Da Padroeira do Estado De Minas Gerais A Senhora da Piedade Que da sua casa de clemência E bondade Nos acompanha E nos abençoa Do alto da serra A magnífica arquitetura divina A bênção de Deus Amor misericordioso Pai, Filho e Espírito Santo Desça sobre sua família Sustente sua vida Fecunde o caminho missionário De nossa igreja Nos encha de sabedoria E permaneça conosco Para sempre Amém Feliz Padroeira Feliz Padroeira De um povo a lutar A gente mineira Te quer exaltar Não só lá na terra Tu és esplendor